Olá, meu amigo, minha amiga. É muito gratificante poder estar aqui com vocês todos os dias no nosso Portal do José. E hoje nós temos cenas, imagens, revelações e informações muito interessantes sobre situações que estão acontecendo aqui no nosso país e fora do nosso país também. O nosso espaço, aliás, é muito mais do que ser um ambiente para a gente conversar sobre a realidade interna do Brasil e as coisas que acontecem fora do nosso país, é um espaço que está ganhando cada vez mais representatividade. Hoje nós somos 845 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Então, gente, quando eu faço uma petição junto às instituições, Tribunal de Contas da União, Procuradoria Geral da República, Ministério Público Federal, ministérios, quando eu mando um WhatsApp, enfim, as pessoas que recebem, elas sabem que quem está falando é uma pessoa que é ouvida por tanta gente qualificada como vocês estão aqui no nosso portal. Então, isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Não é por outra razão, e aí eu quero agradecer a todos vocês, que nós estamos entre os três canais mais influentes em opinião política aqui no nosso país, graças ao envolvimento. Eu só posso atribuir isso a vocês que interagem aqui no nosso portal e fazem aqui o tempo todo pensar sobre as coisas que eu estou discutindo todos os dias. Então, no Iberche somos. É o portal do José, o Plantão Brasil, do Tiago dos Reis e o Reinaldo Azevedo. A votação está aberta. Muito obrigado a vocês que estão votando. Vou deixar o link para vocês ajudarem a gente a chegar cada vez mais longe, tá bom? Bom, hoje a abertura foi um pouco mais longa, né? Mas eu não posso deixar também de convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal para vir fazer parte aqui também das nossas discussões, né? Se inscreva aqui conosco, dê seu joinha, mande seu comentário, assista os nossos outros vídeos, compartilhe. E vamos seguir em frente. Se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Bom, hoje foi mais longo, mas necessário, né, gente? É sempre muito importante a gente situar o nosso portal nas coisas que estão acontecendo aqui. Bom, notícia. PGR diz que Polícia Federal deve investigar 17 milhões doados a Bolsonaro. Esse presidente recebeu dinheiro para pagar ações judiciais. Congressistas relacionam doadores aos atos do dia 8 de janeiro. Eu li a petição, né? E, obviamente, isso só está sendo possível porque não é o senhor Augusto Aras e nem a senhora Lindor Araújo que estão assinando. A petição aqui foi protocolada pelo senador Randolfe, o Fábio Contarato, o Jorge Cajuru e a Jandira Feghali. E quem está dando despacho aqui para a Polícia Federal investigar isso é o Procurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. Então, gente, é sinal que coisas começam a ter um outro desenho dentro da Procuradoria-Geral da República. Porque isso na mão da senhora Lindor do Augusto Aras ia entrar para um ouvido e sair para outro. Eles iam sepultar isso e pronto. Impunidade total junto à Procuradoria-Geral da República. Agora, tem um negócio, né? Essa montanha de dinheiro foi arrecadada para uma finalidade. Aliás, a história toda é a história da vigarice total. Por que um vigarista é um criminoso? Primeiro, ele não daria causa às multas. Ou seja, ele não deixaria de usar máscaras, não faria aglomerações, não levaria pessoas à morte aqui no período da pandemia no nosso país. Em segundo lugar, um vigarista não pediria dinheiro para poder pagar o resultado das sanções que ele sofreu pela prática de crimes. Em terceiro lugar, um vigarista não arrecadaria muito mais do que o necessário. Ficaria de boca calada para juntar mais dinheiro. Em quarto lugar, um vigarista, depois de anistiado, ele não ficaria com essa montanha de dinheiro aplicada, né? Então, gente, esse é o raio-x do vigarista que comandou a nossa nação. Eu pergunto para vocês, ele vai devolver esse dinheiro? O dinheiro foi para uma finalidade. Finalidade agora não existe mais. O que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai dar para uma instituição de caridade? Ele vai fazer alguma coisa, algum ato de benemérito? Evidentemente que não, porque ele nunca fez isso na vida dele. Ele só se locupletou, sempre vagabundeou e levou os filhos, mulheres, todo mundo ao redor dele para esse universo. E, infelizmente, nós temos milhões de brasileiros que se identificam com essa criatura, porque ele não foi desmascarado ao tempo que ele deveria ser mascarado, né? Bom, outra notícia conectada com o vigarista, né? Vamos acompanhá-lo, né? O tempo todo tem mais coisas que vão acontecer aí, gente. Ontem ele foi para a Polícia Federal, ficou de bico calado, ficou caladinho, mas o inquérito continua. As investigações, elas continuam. E todas elas convergirão para a figura da criatura, né? A fila está andando, vamos acompanhar, vamos ver agora a nova PGR, vamos ver coisas acontecendo aqui no Brasil. Bom, no TSE temos essa notícia aqui, né? O TSE rejeita três novas ações que pediam Bolsonaro inelegível por lives na campanha. Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral, o que se entendeu? Presidente Lula, pode usar à vontade o Palácio do Planalto, as instalações, pode receber artista, pode fazer a campanha descaradamente, mas pode fazer videoclipe, pode fazer festa, pode fazer o que quiser. Porque tudo que Bolsonaro fez agora, nesse capítulo, né, de usar as instalações públicas, isso aí para o Ministério Público Federal e para, nesse caso específico, os ministros do TSE, não significou absolutamente nada de relevante nessa história, né? Talvez eles estejam ali minimizando uma condenação em situações menos importantes para não ficarem ali com a festa que estão agindo como um tribunal de perseguição à figura do ex-presidente da República. Se isso acontecer, eu discordo veementemente, né, porque a lei é para ser cumprida, né? Bom, enfim, o desesperado e inelegível, ele continua tentando puxar os assuntos para outra praia. Ele publicou no tweet dele de hoje, é a seguinte situação, ele publicou aqui um vídeo, né, um debate do povo da extrema-direita, Lacombe, Constantino, a Paula do vôlei, e o lá do Rio Grande do Sul, né, do Partido Novo, esqueci o nome da criatura, né? Mas ele publicou o seguinte aqui, não vou nem ampliar a imagem, vou colocar só o áudio aqui, vamos lá. O Brasil voltou a ser um anão diplomático, um páreo internacional, e é muito triste ver até alguns judeus, como o Luciano Huck, passando pano para isso, dizendo que o governo Lula está fazendo o que tem que ser feito, ligou. Gente, mas é uma gente tão mal-caratista, né? Ele dizia que o Brasil se transformou como páreo, como o Brasil ficou como páreo? Quem está como páreo nesse momento aí são os Estados Unidos e Israel, que está ficando numa posição de isolamento diante das imagens que estão circulando pelo mundo inteiro, diante das coisas que estão acontecendo. Uma situação não justifica a outra, uma barbaridade não justifica uma outra barbaridade, não é possível a gente, de repente, fazer um corte, né? E considerarmos que existe algum tipo de barbaridade do bem, uma barbaridade saudável, uma barbaridade justificável. Gente, bárbaro é bárbaro, barbárie é barbárie, civilização é civilização. Então, essa gente aqui perdeu completamente o discurso, né? Mas, e aí, gente, tem uma questão muito interessante que diz respeito ao crescimento, né, que muitos analistas têm atestado da direita ou da extrema direita no mundo. Eu gosto sempre de sublinhar o seguinte, isso não é um fenômeno, né? Deixa eu tirar a cara do boneco aqui. Isso não é um fenômeno aleatório, porque existe um propósito, existe uma funcionalidade. Por que a extrema direita está se conectando no mundo inteiro? Se vocês observarem, a extrema direita no mundo inteiro, ela não quer mudar absolutamente nada no plano econômico, em país nenhum. Eles não querem fazer com que haja uma melhor distribuição de renda, uma melhor igualdade de direitos, uma sociedade mais fraterna, mais justa, não. É o liberalismo, liberalismo, ultraliberalismo, e em países muito desiguais, o ultraliberalismo sempre fortalece quem detém o poder, quem está com dinheiro, quem controla instituições. Então, todo esse movimento de extrema direita, ele é muito funcional, como foi aqui no Brasil. O Paulo Guedes, que estava pilotando a área econômica no nosso país, é uma pessoa que fez alguma coisa para o povo brasileiro. Existe algum cidadão brasileiro que teve algum tipo de melhora individual, melhora social, com os quatro anos desses criminosos à frente do nosso país. E isso se replica em todos os países onde a extrema direita está alcançando cada vez mais espaços. Isso faz com que a gente tenha uma preocupação com coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Vamos pegar aqui, aliás, do ladinho aqui do Brasil. Vamos pegar aqui essa matéria aqui do Caderno Internacional do Valor Econômico. Bom, matéria é essa aqui. Incerteza política na Argentina paralisa atividade econômica. A expectativa de forte desvalorização do peso após a votação deste domingo dificulta a formação de preço na indústria e no varejo. Gente, aí a figura do inelegível já está fazendo campanha para o seu colega lá na Argentina. Já expliquei para vocês que o Millet tem chances de ganhar as eleições na Argentina porque o esgotamento da política tradicional tem sido uma característica em muitas nações que estão passando por dificuldades econômicas. As pessoas não conseguem entender o empobrecimento, não conseguem entender por que elas estão perdendo direitos, por que os estados oferecem cada vez serviços piores. E aí eles não imaginam, não conseguem entender que está havendo cada vez mais concentração de renda nesses países. seja no continente europeu, na América do Norte, na América Latina, em várias partes do mundo, esse é um fenômeno que está acontecendo. Então se busca sempre um responsável aleatório. O imigrante, o comunismo, o socialismo, a esquerda, enfim, os estrangeiros, os refugiados, tem sempre uma justificativa, exceto a questão da desigualdade econômica. Aí a figura do inelegível, como se ele estivesse com essa moral toda, está apoiando aqui a figura do candidato Millet. Gente, você olha aqui para a cara do Millet, o cara que publica uma foto dessa numa capa de um livro, ele parece aquele hipnotizador, aquele cara que pedia dinheiro muito tempo atrás na televisão, volta e mercado, o Ligue Já, enfim. Então o cara publica um livro com esse título, né? Javier Millet, el fin de la inflación. Então o cara vai acabar com a inflação numa marretada, né? Evidentemente isso causa preocupações aqui no Brasil. Notícia aqui do UOL. Haddad diz que possível vitória de Millet nas eleições argentinas preocupa o Brasil. Mas preocupa por quê? Politicamente não, preocupa economicamente. Porque o Millet, ele chegou a dizer o seguinte, olha, aqui, ele disse o seguinte, é natural que eu esteja preocupado. Uma pessoa que tem como bandeira romper com o Brasil uma relação construída ao longo de séculos preocupa. É natural isso, preocuparia qualquer um, porque em geral nas relações internacionais você não ideologiza a relação. Disse Haddad em entrevista a Reuters. E aí, gente, você vai dando uma olhada no Millet, ele é um cara que fala esse tipo de coisa que a gente vai ver como é que foi o comício do partido dele lá, agora, nessa reta final da eleição. Vamos ver aqui o que a criatura fala sobre o Papa Francisco. Ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro ou como com Maduro. É decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Espera, I'm sorry, Raul Castro is a murderer. Aí ele fala, o Papa está sempre do lado de dictaduras sangrientas. Saiu o canal de direita aqui que fala, mas o Fidel Castro era um assassino também, um ditador sanguinário, alguma coisa assim. Aí ele foi respondido. Sim, e Fidel Castro também era outro assassino. Mas o Papa, você acredita que o Papa tem uma afinidade com o Raul Castro? Sim, exato. Ele falou, o Papa tem afinidade com ditadores, com assassinos? Ele falou, claro. Então, é o cara que parte com esse tipo de posição. Os jornais argentinos, eles dizem o seguinte, candidato argentino pede desculpas por ataque contra a Papa. Então, ele vai fazendo como o Bolsonaro fazia aqui no Brasil. Fala uma grande besteira, faz um grande ataque, depois diz que não era bem aquilo. Enfim. Mas aí, gente, as últimas notícias são essas aqui. Dura resposta do arcebispo de Buenos Aires, traz a proposta sobre uma referência que foi feita pelo partido do Milley, a liberdade, de romper com o Vaticano. Estamos apavorados com esse tipo de posicionamento. E aí, a gente vê aqui no comício final aqui do Milley, a gente vê esse tipo de situação aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Entrou agora, infelizmente, entrou um comercialzinho, gente, mas vai sair aqui porque isso aqui é do povo lá da Argentina, tá? Vamos esperar que saia aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, já está acabando aqui. Vamos lá. É aqui de uma batatinha. Vamos lá. Vamos ver o que fala aqui o indivíduo. Não comprometem a posição de Javier Milley. Asumo plenamente a responsabilidade do que vou dizer. Opa. Mas por consideração da minha religião católica, por respeito da essa religião, Isso deu tranquilamente para essa tradução, né? E quem é esse senhor aqui? Esse senhor aqui é o Paulo Guedes do Milley, tá? Então vamos pegar aqui, o povo aplaudindo aqui, né? Então, gente, esse foi o comício de encerramento das eleições da Argentina, lá do candidato de, não posso nem chamar de extrema-direita, né? É o candidato amalucado da Argentina que pode ganhar as eleições lá, sim. A questão é o que acontecerá lá. E aí, é por isso que o Haddad e todo mundo que tem algum tipo de juízo aqui na América Latina está com algum tipo de preocupação, né? Eu voltarei ao tema mais tarde, gente. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço. Muita coisa acontecendo no mundo. A gente volta. Até já. Tchau.